Eu já vou falar da série de vocês The Force é irado Esse jogo é muito bom, né, mano? Muito bom, cara Quando você menos espera, você tá mega envolvido com essa porra, velho Eu não sei, eu não sei Acho que é porque é um survival em tempo presente, né? Tipo, é uma parada muito próxima da realidade Eu não sei, mano, é bom pra caralho Ah, cara, mas não sei Eu desde Rush é que eu qualquer survival jogo, tá ligado? Menos esses competitivos, tipo H1Z1 Pô, então, mas o H1Z1 Se tu tem o modo survival, né? E tem o modo... War, mano Ah, sim, mas mesmo o modo survival dele não é muito balanceado É meio estranho, é meio... É, o survival dele é bizarro Aqui mesmo é difícil, é tranquilo, tá ligado? Cara, você sabe o que foi que eu gostei nesse jogo? Desde Alone in the Dark 1 Que era da época do MS-DOS Tipo, é do tempo que a minha avó tinha Imen Esse daqui foi o primeiro jogo que eu vi Que eu senti uma pegada de terror psicológico Na primeira vez que eu entrei nas cavernas, tá ligado? É, rola mesmo Você não fica cagado porque tem jump scare Porque alguma parada faz um barulho insano e... É macabro É porque é macabro, cara Tem uma atmosfera foda Se você, tipo, se você esquecer que é um jogo, obviamente E pensar, tipo, caralho, olha, mano Os caras pegam os empresários E aí os empresários, eles enfiam o iPhone no cu do maluco É, tu fica cagado Você fica, você pira, né? Você fala, cacete, mano É um terror psicológico foda Aí o tenista, né? O tenista, porra, o tenista é pesado Aí que eu senti a primeira vez, Patife Que eu tinha visto os tenistas lá com a raquete enfiada na garganta Tá tudo destroçado e tal E logo em seguida a gente entrou na caverna Aí que eu falei, mano Esse jogo tem uma pegadinha de terror maneira Que faz muito tempo que eu não vejo É, isso é legal pra caralho mesmo Deixa eu falar aqui Ai, ai, fazendo fogo... Nossa, tem muito osso aqui na base, hein, mano Um, dois, três Tem quatro sextos cheios Dá pra fazer dois full set, velho Mano, tem mais... Tem mais... Carequinha agora no servidor Do que boteco em Guarulhos, velho Tá foda Boteco em Guarulhos Nossa, olha isso, mano Ô, a gente tá matando... Um a cada dois minutos, cara Pra... Ou menos até, se for... E ó, pode ver que toda vez que eles vêm pra cima São... São cinco Cara, eles estão vindo de cinco Puta que pariu, mano Que absurdo Cinco que matam, tipo, dois hit Dois, três hit E eles te deem Eu tô... Eu tô correndo atrás aqui de Marigold e de Aloyvera, velho Nossa, mano Vocês tem bastante? Como é que vocês estão de remédio? Puta, a gente precisava ir nas cavernas também Eu tô precisando, mano Eu tô completamente fudido, cara Porque nas cavernas a gente consegue remédio pra cacete, mano Eu tô cheio das coisas, mano Tô regado de coisa A gente consegue remédio, barrinha de cereal E latinha de refrigerante nas cavernas Pelo menos a dificuldade agora tá pesada, Potos Não é Eu acho que a gente vai conseguir ter mais segurança A hora que a gente conseguir acabar a base ali Que a gente tá fazendo agora Porque tem spawn de tartaruga na ilha Que é carne infinita, basicamente Hum, legal Eu fiz os bagulhinhos de recolher água E os bichos não alcançam Ah, os bichos não alcançam, atenção Não, ela é no meio do mar Ah, legal, velho É uma ilha mesmo, tá ligado Eu fiz uma casa flutuante lá naquele lago Perto da nossa outra base também Ah, a casa flutuante Nossa A gente acabou de fazer A gente não sabe ter construído Se locomover pelo mar também é uma boa, né, mano Mas é lento Tem É lento, é lento É lento, mas é mais seguro Do jeito que tá a dificuldade agora, cara Ah, eu cheguei na cala do avião aqui Deixa eu ver se eu consigo entrar Tô com sete gravetos ainda, cara Remédio Tem comidinha Ó, tem muito Spawna muito remédio no avião também, mano Lata de refrigerante Não, mas você tinha parado no avião? Oi? Como assim? Ah, é que você tinha morrido Você tinha morrido, né? Como assim? Não, a gente começou tudo Não, não Eu passei por ele agora Eu tava indo até vocês e falei Ah, pode crer Pode crer Pensei que você tinha spawnado aí no avião Ó, peguei cinco remédinhos É isso, né, amor? Olha, cinco médios, véi Eu não tô recuperando vida Pra recuperar vida é o quê? Ou remédio Ou você tem que comer carne boa Com a fome Cheia Sem fome nenhuma Aí recupera Ah, tá Mas aí a cada carne eu recupero Ou as plantinhas Sim Ou aloe vera e Ah, tá Você tem carne boa aí? Eu tenho aqui Não, eu comi um lanche Mas tá de boa Vou levar os gravetinhos lá Dá pra terminar mais um Eu tô com mais Onze gravetos agora Ó, um veadinho Um veadinho Um veadinho Um veadinho Aqui tem um monte, mano Parou, preparou Armou, jogou Errei Ah, não, acertei Pô, garoto Nossa, tem mais quatro aqui na praia, mano Caralho Tá infernal isso Meu Deus Se você ver que você vai morrer Já vai pra água Eu dei uma façada aqui Pra cantar mais graveto E agora eu consegui achar Vários Mano, o loot do avião É muito bom, velho É muito bom esse loot É, tem as malas Então É, então Eu tô pegando tudo aqui, velho Você pega a cloth Você pega remédio Pega o dispensável Pra qualquer cenário de sobrevivência Uma bolinha de tênis Uma bolinha de tênis Elas tem várias aqui Vou levar pra vocês algumas Indispensável pra sobreviver na floresta Ó, mano Ah, porra Só cinco Será que é o limite Ou será que eu não peguei mais nenhum, mano Ó, mais viado Comida Mais viado Bem viado Remédio Interessante Bolinha de tênis Indispensável Indispensável Jogar uma bolinha de tênis no viado Não adiantou nada Será que os coelhinhos e passarinhos não dá pra anestesiar com a bolinha de tênis, cara? Porque até agora eu não vi propósito pra essa bolinha de tênis aí Vou dar um stun É, tipo um stun Desmaiar sem matar, alguma coisa assim Puta, acho que eu perdi minha lança, velho Ah, não, tá aqui Vambora, tô indo pra vocês aí Bom, fiz um pouquinho de loot aqui no avião Porra, é um pico que vale a pena vir, viu, velho De tempos em tempos Eu acabei de pegar o máximo de graveto aqui Tô com 20 já E tô indo pro barco aí Eu tô meio que preso no barco Eu tô com pouca vida E tem 5 dentro daqui Não, relaxa que eu chegando aí Eu tenho remédio aqui Que eu peguei nas malas ali do acupamento Meu pau te ama Eu acho que eu tô com 3 potinhos de remédio Cheguei e já vim até pela A água pra não ter tempo ruim Deixou um acampamento Panela Gravetinho Ah, eu fui pro lado errado Puta, como eu sou idiota Eu quero só ouvir as reações do Patife Tentando chegar aqui Vai ser tipo um brinde I have a katana Tá todo mundo Olha, tá todo mundo de katana O Patife Você pegou, Coelho? A katana virou um graveto, mano A katana virou um graveto O graveto virou o quê? Virou um graveto O graveto virou um massageador Será que não é melhor deixar um pouco mais pra frente ela não, Coelho? É, bora Eita, pô Nossa, que susto Ai, morri Cai Peraí que eu já vou te levantar já Eu vou te levantar Nossa, eu pedi um marmitão Caralho, é aniversário da minha irmã Nossa, eu buguei Eu buguei Pronto Só que eu vou pra uma balada Eu não vou nem fudendo, mano Eu vou gravar isso daqui E editar ainda hoje Eu não vou nem fudendo Consegui Balado, velho Balado, o negócio é James Nossa, mano Nunca gostei de balado Eu já tive minha fase já Não, eu envelheci Ah, como que era? Balado tem mulher Essas rachadas ridículas Credo A sua fase forma turismo? Ah, não Antes disso, filho Ah, não Não, foi durante Vai Eu ia A Tiff mandando um Sega e Fente Olha para o lado lá Porra, é, mano Caralho Boa época de Carreta Fracão também Caralho, adoro Saudade Como que rema essa parada aqui? Eu acho que eu tenho que estar aqui Também Põe para frente Deixa eu ver Ah, clica Ah, agora foi Ah, e cada um controla um lado Deixa eu ver É pôr para frente Ah, é com o clique Que rema Agora saquei Vocês por acaso Estão perto dos containers? Não, né? Não, né? Estamos perto dos containers sim, Patife Onde a gente achou as plaquinhas Não, beleza Estou vendo vocês daqui Que da hora Que vocês só conseguem controlar um lado por vez Ou seja, se só eu remar Você vai ficando em círculos Aham Mas se tiver em automática Ele fica em círculos Deixa eu ver Um, dois Três Quase quatro prontos, cara Quantos da em cada container de Thora? Será que são dez? Eu acho que Espero que seja, mano Até o momento Eu vou lá pegando madeira então já Nenhum, nenhum, nenhum ser agressivo aqui no caminho Deixa eu tranquilo, cara Você vai Tá ali, ó Tá aqui onde Na direção de Opa, aqui ó Passou um aqui correndo agora Ah, 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 ah Vem, Bobão Vem, Bobão Vou até trocar de fita para ele Eu coloquei outra fita Vamos ver qual fita eu coloquei Oh, essa é maneira Eu coloquei uma música meio thriller Meio filme de assassinato Ah não, ficou animado a bosta Virou uma balada JLBT Vem, Bobão Vem, Bobão Vem Ah, não corre não, seu pelado maldito Ele tá na praia Já tô quase vendo ele Vem, vem, vem Trouxa Ah, vesgo do cara Esses bichos magrela aqui Trouxa Ah, ó Se a gente ancorar o barco aqui na frente, o Coelho Dá para explodir essas árvores aqui com dinamite, cara Que tem bastante densidade ali Bora, bora agora Você tem dinamite aí? Bora agora Ah, aquela hora acabou a minha dinamite, cara Como que faz dinamite? Eu tenho Tem que ter um circuit board É moeda, circuit board, relógio Tem que ter moeda, circuit board, relógio E álcool Relógio, circuit board e álcool E moeda onde fica É só pegar um graveto e ficar batendo no chão que as moedas aparecem Hã? É sério Você pega um gravetinho Uma lança, pode ser uma lança E ficar espetando ele no chão Como se fossem aqueles mendigos de sangue, tá ligado? Não, graveto mesmo, graveto mesmo Pode ser espírito também que funciona Tá, e eu posso ficar batendo aqui, é isso? Tipo assim, não tá nem dando chão, ó Tipo assim, ó Assim, ó Que nem eu tô fazendo aqui Inclusive eu peguei uma moedinha aqui Aqui, ó Caralho, spawn de chataruga aqui é bolado, né? Mas eu acho que o Spear não dá, mano Ah não, é concha Você não tem como dropar uma moeda aí? Não é nem moeda Aliás, eu não tenho moeda É concha que tá dropando aqui Eu acho que dá concha na praia, Patife Ih, tem que ser na grama então Vai na grama Tem que ser na grama Tô aqui já Assim que eu catar uma, eu já dropo Opa, peraí Deixa eu ver Oi, Pati Olá, azeite Ah, mas eu peguei O meu vibe não tá misturando Cadê? Deixa eu ajudar vocês Mano, olha o que eu escolhi de moeda aqui, show Pega aqui, ó, coelha Tá destruído aqui, não tá não, mano, tá inteira Peguei Então tá, cadê elas? Coloca elas, coloca pano Tem umas 20 aí Aqui, ó Não, errei alguma coisa Vai pano? Ah não, não vai pano Não, pano não vai não É relógio É explosivo Ah, eu fiz ele Então, gente, só pra entender qual que é o plano aqui Seguinte, Patife tem um barco Que a gente fez E a gente construiu um daqueles suportes pra guardar a tora Tá aqui nessa direção aqui, ó Ah, é ali, ó A gente vai construir os bagulhos de guardar a tora e graveto E a gente vai trazer eles pra cá Explodir aquelas árvores Com dinamite Pra carregar o barco Tá E depois levar eles pra aquela ilha ali no meio Que é onde a gente vai construir um refúgio ali Beleza? Deixa eu só levar um presente aí pro coelho Deixa eu ver se eu acho Cadê? Cadê? Ah, tá aqui, ó Cadê você? Ali, ó Aqui, coelhinho Pra você, mano Nossa, será que a nossa amiga tá lá ainda? Como que era? Era a Lourdes? A Genoveva e a Lourdes, cara Pô, que saudade delas Meu Deus Me dá, Patife Esse daí vai ser o Fred Tá aí, ó Fred Pega o Fred Vamos deixar o Fred aqui A Genoveva era uma senhora maravilhosa Corridente Não, era Jabuticaba Era alguma coisa Jabuticaba, era a verdade E a outra não lembro se era Nossa, Genoveva, lembrei Tá, a memória tá show Tá legal Mas a outra não lembro se é esse nome ainda Fica a dúvida aqui Cara, vocês construíram essas cabanas aqui ou é do jogo essa porra aqui? Ah, foi a gente, mano Do jogo Ah, tá O escorregador inteiro Pô, vou pôr o Fred aqui em cima, ó O Fred ele vai ficar de olho na nossa casinha Porra, maneiraça a casinha aqui Ah, moleque Vocês que colocaram a cabeça de um amigo de vocês aqui também? Não Nossa, sabia que dá pra colocar o toca-fita nas cabeças penduradas? E aí ela fica tocando música ambiente pra todo mundo? Tem, dá pra colocar nas árvores também Sabia não, mano Caralho Aí, ó Que da hora A musiquinha Me dá meu negócio Me dá meu negócio Não, agora é meu Eu tava precisando pra recuperar a estamina Filho da puta, eu tô sem rádio agora, que cuzão Como eu coloco ele? Eu não sei, eu quebrei o negócio aqui Cadê? Aliás, tem um aqui com ele, vem cá Aperta C dele aqui Quando o Drizzy tentou me emprestar o dele Eu não conseguia tocar Eu acho que era porque eu não tinha pego a fita ainda É, sem fita, sem fita Não sei se eu... Cadê? Aperta C C Vai ter que aparecer uma hora pra você apertar C Você aperta e ele gruda Eu acho que é melhor eu tirar esse flare da mão Como que eu tiro? Sei não Nossa, o maluco ocorrendo aqui dos 200 braços Ué, não tá aparecendo não, pera aí Por que ele jogou um flare em mim? É Poxa, que merda Pera, não dá pra eu pôr ele no potinho? Como eu coloco ele no potinho? É só combinar o potinho e o rádio Só vem, acredita e vem Fala no pode, moleque Acredita, acredita e vem com fé, garoto Eu não vou conseguir chegar e nadando Pera, 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 coelho Para, 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 para Vai, vai, para aí nós dois Vem, nofax Fala nofax nadando que você não é ridículo Nadando no cachorrinho Aí a gente vai ter que parar Vambora Na parte mais próxima daquelas... Onde tiver mais... Mais árvore à beira do rio aqui Vai bater nas pedras aí? Se a gente continuar reto? Pera, para, para um pouco Parei, parei Tem que ir pra direita Vai, rema Bora Meu Deus Isso Vocês colocaram dois desse? Dois o que? Fazer curva? Não, é esse... É da embarcação mesmo o bagulho Continua, pode ir Eu não parei não, não parei não Ué? Tá virando pra direita Tá Cara, eu nunca me senti tão participativo num jogo Tem que ir reto agora, tem que ir reto A gente vai naquelas árvores mais perto da costa, né? Temos dois Temos dois aí Não dá pra aumentar isso aqui, ó Tá virando pra direita Acho que o Pati tá... Tá indo mais devagar Ué, mano, eu tô remando Sim? Tô vendo, tô vendo Estranha É lerdo É que eu sou gordo Aqui é braço Aqui é braço Tem que fazer um banco aqui, ó Tem que fazer o quê? Um banco nesse barco Ô, o Fred tá aí em cima ainda Ah, eu vei se dá pra fazer um aqui, ó Anofax Aqui em cima, ó Esse é da hora Faz aqui embaixo no esconderijinho aqui, ó Tá quase passando as pedrinhas aqui, ó Tem que ir naquela direção ali Rema aí, Pati Tô remando Aqui embaixo dá, não dá, ó Não dá, nem aqui embaixo E cama? Dá pra fazer cama aqui? O que é que vocês falaram de fazer? Não aparece projeto Será que é porque a gente tá se movendo? Pode ser Pera aí, vamos parar, vai Então vai, parei Parei também Deixa eu ver se dá pra fazer o banco aqui Não Câmera importante, mano Aparece nada Ô, 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 Pati Dá pra eu soltar o rádio aqui no chão agora Quer que eu solte? Quero, quero Solta aí Boa carai Peguei, peguei É, eu acho que só dá pra fazer os bagulho pra transportar coisas no barco mesmo É, então a gente vai ter que deixar assim perto da nossa base, hein Então bora remar, vai Bora, bora, vamo, vamo Tô remando Tá escuro, mano Nas árvores, hein Não, mas as árvores estão próximas Não tem problema, ali tá escuro Eita, entrou um pouco de água no navio, velho Que susto Agora é só virar pra esquerda e encostar aí Que as árvores já estão ali, ó Na direção pra onde eu tô olhando aqui A gente passou as pedrinhas que estavam ali atrás Que era onde a gente tava com medo de bater Tá, então tem buraco Agora é só virar pra cá Ô, é melhor ele encostar aqui, ó Acho que tem como dar ré Ah, tem como dar ré, sim Tem como dar ré? Não, só o botão direito Ah, se eu e você apertar junto, ele dá ré, ó Beleza Nossa, vai pra frente Tá, vai pra frente Tô tentando seu levanto, velho Agora vai você Vai você, vai você Ré os dois Ré os dois Ré os dois? É Fala quando parar, galera Não, por que que vocês tão indo pra trás? É pra ir pra frente É pra frente? É pra outro lado É, pra frente Porque pra trás a gente vai pro mesmo lado que a gente tava É aqui, é aqui exatamente na frente onde a gente tá que tem as árvores Os malocão correndo na praia aí Relaxa aqui, mano Vai, eu pra ti Tô remando, tô remando Em quatro aqui a gente fatia os caras É que quando tava eu e o coelho só, mano Vinha cinco e era só nós dois Ai, eu não morri umas trinta vezes É, eu também Tava muito foda, cara Tava muito tenso Ó, eu pulo no barco Ah, olha aqui, ó Coelho Dá pra estacar a parada aqui, ó Mas o que que é isso que você fez? É uma extensão do bagulho de portar madeira É, fica maior e cabem mais troncos, né mano? Sim, sim Cabe vinte troncos nesse negócio aí E os outros? Não dá pra destruir agora? Ah, é só estender Dá pra colocar em cima Não, mas os outros dá pra estender depois de construído já? Acho que dá, não sei Ah, tem que construir outro projeto em cima, Spah Ó, eu coloquei o projeto em dois Tenta fazer com os outros Ele não tá andando pra frente? O bairro tá Patife A carinha do patife É, meu carinha é molengo, né velho? Eu também não tô entendo essa porra não Nossa, eu tô com frio já Eita porra, o bairro Eita porra Eita porra Eita, será que aqui já é raso? É pedra, acho que é pedra Não? Vamo aí, vamo aí, não para não, Coelho Acho que tá bom, não tá? Não, não é tão raso assim não, cara Tem que ficar bem na beirada Porque senão a gente não vai conseguir colocar madeira, mano Exatamente, exatamente Beleza, ó Ficou, ficou, aqui ficou Chegamos, vai Arquitarroga Beleza Tá, perfeito Estacionamos Aqui onde eu tô já dá pra ficar de pé Do lado Dá até pra construir mais suporte desse lado aqui que eu tô Fechou Vai, eu vou jogar o explosivo Me fala aqui uma ponta Mas pera, tem que chegar bem perto E posicionar, tipo, perto de várias árvores E jogar atrás delas É, mas é impossível Então, me ensina aí que eu nunca usei explosivo Eu estou animado Adoro explodir no vídeo Eu vou pegar uma É a parte do nosso É a parte mais show desse jogo, mano Dinamente é a vida Explode é festa, mano Aqui já tem um grupinho bom, né, o Patof? Deixa eu ver aonde Aqui, ó Aqui tem uma densidadezinha minha É, aqui você consegue levar duas, ó Aqui dá pra levar duas Exatamente onde eu tô Aqui onde eu tô dá pra levar essas três aqui, não dá não, Patof? Deixa eu ver Acho que não, mano Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui Será que não? Aqui em cima tem mais Acho que não Acho que não Acho que não pega as três, não Ai, ai Não, negão, negão Eles saíram pro nosso raft Eles saíram pro nosso raft Vieram, vieram da praia, hein Vieram da praia, hein Eita, eita, caí Eita, porra Eu tô morrendo de fome agora que eu percebi, maluco Mano Fato, você acha que aqui é uma boa? Eu acho que é, mas eu tenho que ajudar os caras lá, mano Nossa, mano Tem coisa aí Não, tô aqui, tô aqui Consegui me curar na última, velho Vamos fazer um acampamento aqui na praia? Vamos ser forçados a fazer, cara Tô morrendo de fome Mano, poderia fazer o bagulho antes de eu dormir, né, mano? Pode ser Ó, tem um carinha ainda aí, ó, Patife Atrás de você Ouvi, ouvi Ah, correu, correu, correu Foi pra vocês aí Veio, veio, veio o coelho, veio o coelho Ó, eu já coloquei as folhas Faltam 14 gravetos aqui pro shelter temporário Que eu tô sem Se a gente dá o primeiro hit, os bichos não aguentam não, mano Ó o jeito que esse bichos tá gritando, velho Vocês tem graveto aí? Putz, tô sem Tem mais quatro vindo pela praia É bom dar prioridade primeiro pro shelter temporário E depois... Nossa, é muito caro no hit de fome, mano Se eu tomar um hit eu morro Calma, vou te levantar aqui, filho Vou te levantar Eu tenho, só que eu queria recuperar o quê? Eu tenho também Estamina Ah, sede Estamina, estamina Ah, sim, não Sede eu tô tranquilo e estamina também Mano O problema é comida, eu tô morrendo de fome Putz, gravetei um pouco, hein Vou procurar uns gravetos pretens Ô, machaco Eu Como é que eu passo aqui pra você? Eita porra Ó o bicho carregando aqui, mano Tem um peixe aqui Ah, tem peixe? Tem que colocar na fogueira, cara Acho que não dá um por na bandejinha o peixe Não? Não Eu não sei, eu não sei Pra ser honesto, eu não sei, cara Não, o peixe dá pra colocar no varalzinho lá Mas eu já peguei bastante madeira aqui Vai dar pra terminar a fogueira e cipar o shelter também Ah, show Tem gravetos Eu já tô picando uns X-Nego aqui pra nós Eu tô pegando gravetos então Tem tartaruga, tem tartaruga também Ó, tem um monte de tartaruga mesmo Ah, eu tenho tartaruga também, carne de tartaruga Eu também Ah, então é melhor, mano Porque o X-Nego não recupera a vida Nossa senhora Morri, caí Fudeu Cuidado pra ti, foi atrás de você Caralho Acendi Vambora Cuidado com as costas, cuidado com as costas Preciso dar um hit só Dei um hit e já era Boa no fax Ó, mais um cara, mais um cara Mano, deu um hit e já era Você tá de pé ou macaco? Tô, tô de pé Comboinho aqui Eu caí, eu caí e não tipo morrer, tá ligado? Eu fiquei branco e... Ae, terminamos tudo Vamo, vamo, vamo tentar dormir Vamo dormir? Vamo, vamo, vamo Vamo dormir, vamo Vamo dormir galera Boa garoto, boa garoto Deu certo Deu Oxi É temporária? Graças a Deus no Senhor Jesus É temporária Temporária Coloquei peixe aí Porra, por que só dá pra colocar um peixe? Tem hora que esse bagulho buga muito feio, mano Aqui, ó Mais Ah, é porque cabe pouco, né? Pega o filho pra mim Nossa, velho Coloquei um filé Coloquei um monte de filé Coloquei um monte de filé Quatro filé, tá? Eu tô esperando Pega o filé primeiro Ó, teu nego ali Eu vou colocar uns x nego aqui Só que o x nego não recupera a vida Tô com sede, mano Pega aí essa carinha Pega aí essa carinha Pegou? Agora pôs os x nego aí, ó Ah não Ele pôs fogo, eu sou um imbecil Ih, ele não pega salgado, que bosta Tá pegando fogo, bicho Vou atrás de graveto, queridos Beleza, eu recuperei tudo Tô super tranquilo Vou atrás de... Opa, Chief Mostra onde explodir já Tá, peraí Deixa eu só matar essa carinha Eu nem gastaria graveto com o bagulho de água aqui, viu, Pató? Não? Porque eu já fiz uns 3, 4 ali na ilhazinha, cara Ah, essa aqui Então foda-se É capaz que nem chova tanto assim até a gente ir pra lá de volta, sabe? Então tchau Vou deletar tudo isso aqui Como é que vocês estão fazendo em beber água? Caralho, não tem água, não tem água, só água salgado Eu tô com soda É, então... Deixa um, deixa um desses Ou dois Eu ia falar de fazer na outra ilhazinha lá, mas já tem 3, tá ligado? Acho que não vai precisar de muito mais que isso, meu Oi amor Eita porra Não, morri Tô modando, peraí, eu vou te salvar aí Ae, consegui subir nessa porra, não Não consegui Beleza, eu fui voando Peraí, você tá morrendo afogado aqui Mano, esse barco vai acabar indo embora, véi A gente não conseguiu subir nessa porra Meu Deus, porque a gente construiu o barco mais bugado do mundo? A gente tá muito ridículo tentando subir nessa merda Tô muito ridículo Olha, não vai mano, não sobe nem fudendo Vou ter que dar uma remada de cada lado Os pescadores mais ridículos do mundo Eu vou ter que deixar ele aí, dando uma remadinha Não é possível mano, tem que ter um jeito melhor de subir nessa porra É o barco quebrado, caralho Consegui Ah moleque Não consegui ainda não Não tô Eu tinha conseguido por trás, deixa eu ver se conseguiu por trás E dá uma remada aí Mas tá pronto, ó Se você subir aqui Vamos ver, vamos ver Agora funciona Fala que você vai conseguir Nossa, você está sumindo Meu Deus do céu Sério que tá bugado o negócio aqui? Eu acho que temos que ir ao Google, cara Tomei a hora da minha vida fazendo essa merda Nossa, a gente morreu dez vezes pra construir essa porra Puta, vários dias avançaram no servidor A gente fez um puta trabalho de equipe de tacar a tora pela colina Um tacando ali em cima, o outro pegando Ó, eu vou buscar água Nossa, velho Tem que ir pra cá achando que vai ter graça Só que não tem nada pra fazer Puta, que pariu Se quiser pegar água, mano, eu tô indo Eu vou lá, mano Vamos ver que eu tô com sede também Mano, não é possível que não tenha uma forma Mano, vocês não tem noção Eu, macaco, fico aqui Meu Deus, cara Parecia a Lagoa Azul a parada A gente fez uma porra de uns planos mirabolantes Eu ficava jogando... Mano, a gente foi empurrado Por 25 careca, velho Eu fui estuprado dez vezes no bagulho Mano Ó, mas pra gente falar positivo Tem vários marigold aqui no caminho Poxa A gente ia poder levar flores pra ilha Mas o Patife, lembra que teve uma hora lá que a gente tava fazendo acampamento Que a gente colocava madeira e ela bugava também? Lembro Como que a gente fez pra desbugar, você lembra? Não, pior que não Ah não, a gente desmontou Porque ela bugava na obra, lembra? Era na obra da base Aí a gente teve que desmontar e reconstruir ela Não, você tá brincando que a gente vai ter que reconstruir essa canoa Então, não sei se é canoa, não sei se talvez ela seja feita pra fazer isso aí Mas é a única coisa Como é que enche a água no cantinho, vocês sabem? Você equipa ele e aperta a teclinha ali AC E é pra beber ele, é só fazer o quê? É, você não equipa e clica com o botão direito Ah, drink Entendi Porra, legal Que tal esse novo projeto aqui, ó? Pra complementar nosso barquinho bugado Caralho, velho, olha o tamanho desse bagulho Caralho, velho Mano, isso é um sinal de que a gente tem que parar de inventar E ir lá pro nosso objetivo final Não queria falar nada, não Ó, eu já tô falando pra gente zerar esse bagulho Desde quando? Falou que era só o Patife chegar Acho que a gente devia... Tá esperando o Drizzy, na verdade Vamos começar a preparar o terreno Pra hora que o Drizzy chegar a gente só avançar, mano Eu falei, vamos zerar essa porra aí Já sumi a dianteira do bagulho Aí depois é só gravar a construçãozinha bonita Minecraft bonitinho, brutal Vamos ou não? Vamos lá? Eu topo, mano Falta o Drizzy só, o Drizzy falou que ia zerar hoje assim que você chegasse Mas aí ele não tá aqui Então, mas vamos começar a preparar o terreno, velho Vamos já começar tipo a montar estruturas, carai Fazer uma pequena coisa O Drizzy deve tá dormindo desde as 5 da tarde, Pedro Naquele ciclo de sono de vovó dele, ó Concordo Quando der umas 2 horas ele acorda aí, tá ligado? Ou se alguém mandar mensagem no WhatsApp aí pra ele Se você curtiu o vídeo deixa o like aí Que agora a gente vai finalizar esse jogo Cansei dessa porra, é nóis, beijo, fui E aí E aí E aí E aí